Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ITEC, o seu canal de tecnologia. Eu sou o Robson Costa, conhecida por sua vasta biblioteca de jogos, a Steam adicionou recentemente novos jogos à sua coleção. E a melhor de tudo, gratuitos, permitindo aos jogadores mergulharem em mundos que vão desde aventuras frenéticas até mundos onde vampiros querem conquistar o mundo. Deixe aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se se não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos, comente pois é muito importante para divulgação do canal e compartilhe com seus amigos. Destaque para mais 5 novos jogos gratuitos lançados em dezembro. Você pode resgatar agora para jogar totalmente de graça no PC. São os jogos Watermelon Game, Taora Begin, Unity Penguin Kingdom, Hangul Up, Few Nights More Genesis e O Milo End The Christmas Gift. Para resgatar, é bem simples, basta acessar a página do jogo na Steam e clicar em jogar e pronto. Entre os novos jogos gratuitos na Steam, temos jogos de ação, aventura, FPS, plataforma, RPG, construção e sobrevivência, todos gratuitos para jogar, lançados recentemente na Steam. Confira a lista completa na descrição. Destaque para Few Nights More 1 RPG, Hog Like, em turnos baseado em um mundo onde lords vampiros buscam conquistar territórios perdidos em seu lugar no mundo. Projete e defenda sua fortaleza, mate seus inimigos com armadilhas e alcance o verdadeiro potencial de seu lord, conquistando lentamente o que é seu por direito. Mais informações nos links da descrição na página da Steam. Obrigado por assistir até aqui, Deus abençoe a todos, valeu e fui.